Confirmado galera, Lázaro Barbosa de Souza é realmente satanista e ele realiza rituais satânicos com todas as suas vítimas, cortando orelha, fazendo cortes nos corpos das pessoas e eu vou estar mostrando aqui nesse vídeo pra vocês como ele utilizou isso e como a polícia descobriu que ele realmente é satanista Assiste o vídeo até o final e comenta aqui embaixo o que vocês acham disso Se o senhor pudesse olhar pra família, pras famílias que ele matou, que ele cometeu crimes, o que o senhor diria a essas pessoas? Fazer nada eu não posso, mas o que eu posso fazer em palavras é tentar confortar os corações e pedir muita desculpa por eu ser pai de uma pessoa desequilibrada, assassina e que eu considero como monstro E pedir muita e muitas desculpas e se eu pudesse voltar atrás e consertar tudo, eu consertaria agora, mas eu apenas não posso Galera, antes de falar um pouco sobre esses tipos de rituais que esse psicopata faz, que a primeira vítima dele foi a Cleonice Que foi uma das primeiras vítimas nessa série de assassinatos que ele vem fazendo em Brasília nesses últimos 9 dias Eu vou atualizar um pouquinho vocês sobre o caso do Lázaro Cara, os policiais tem bastante confiança de que vão capturar ele nos próximos dias, nos próximos 2 dias, 3 dias no máximo E que ele está completamente encurralado Além disso, os policiais conseguiram avistar ele hoje quando ele fez 3 reféns O cara conseguiu fazer 3 reféns ainda para escapar da polícia Por sorte, nenhum dos reféns ficou ferido e ele conseguiu escapar mais uma vez Porém, a polícia conseguiu cercar ele, ele está em uma área menor do que os 10 km² que ele estava antes E a polícia tem muita fé e está bastante confiante que vai conseguir capturar ele nos próximos dias Hoje ainda, nesse mesmo dia, ele trocou tiros com o policial quando ele estava fazendo os reféns E acabou acertando um policial na cabeça, beleza? Ele acabou acertando um policial na cabeça Onde deu tempo dele correr, cara Ele conseguiu acertar, por sorte, foi de raspão, né? Menos pior O policial foi, como é que eu posso dizer? Foi socorrido na hora Na mesma hora, os policiais que estavam lá Alguns tiveram que deixar de ir à caça do Lázaro Para poder ajudar seu companheiro, né? Que a preferência é sempre de ajudar os policiais Ajudar seus parceiros que foram feridos em combate E o Lázaro acabou usando isso, usando essa distração para conseguir escapar Porém, quando ele foi avistado pelos policiais Os policiais conseguiram diminuir a área em que ele estava Cercando ele ainda mais do que os 10 quilômetros quadrados iniciais que ele estava, beleza? Agora, galera, falando dessa história aí de satanismo, cara Foi encontrado na casa dele Inclusive, estão aparecendo as fotos aqui para vocês Vários instrumentos satanistas Ele desenha pentagrama no chão Ele coloca o facão em cima do monte de caveira É tudo, cara, tudo endemoniado, mano Na casa dele Isso é absurdo, mano Muitas vezes, ele vai na casa dele para realizar rituais Ou até mesmo leva suas vítimas para a casa dele Para oferecer elas Em relação a rituais Em relação a rituais satânicos e tal Isso quem comprovou mesmo foi a polícia Beleza? A polícia investigou a casa dele A polícia teve conversas recentes com o pai dele Teve conversas recentes com a mãe dele Entendeu? A mãe do Lázaro, o pai do Lázaro E o pai, até o próprio pai do Lázaro Disse que não reconhece o filho dele Tem vergonha do filho dele E que pede desculpa para todo o Brasil Pelo que está acontecendo dele em nome do filho Para ressaltar que uma vítima de Lázaro Deu depoimento Disse que ele foi um pouco menos agressivo com ela E ele apenas invadiu o quarto dela pela janela Quebrou a janela Roubou só os salários e foi embora, né? Por muita sorte, cara, dessa vítima Ela não acabou sendo assassinada E sendo parte de um dos rituais de Lázaro, cara E isso é completamente absurdo, cara Que esse cara seja pego logo Inclusive, galera, eu vou deixar aqui um trecho De um cara que ele confrontou o Lázaro Trocou tiros com ele Inclusive, eu falei desse cara no vídeo anterior Que eu fiz do Lázaro Se vocês não viram Está aparecendo um cardzinho aqui em cima Ele contando detalhes De como foi o encontro dele com o Lázaro Se liga só Aí, então, eu vou entrar Fora que ele veio para entrar Entendi E ela ligou Aí, o rapaz lá ligou Aí, fora que ele veio e atirou É o nome daquele rapaz que ele me atendeu? Sério? Sério? Sério, meu concunhado Pois é, eu falei com ele no telefone É, meu concunhado Aí, na hora que tu atirou Ele já correu fugindo Ou ele não ficou pra ele? Não, ele voltou Mas eu acho que acertei Porque ele geme mesmo Descarraçado Você me atirou Eu vou te matar Aí, falou? Falou Você me acertou Eu vou te matar Tá, tá, tá Aí eu puf, desligou Falei Aí eu puf, desligou Aí eu sei Você quer entrar pra... Cartucho que é que você usou? Não, não tem municionou isso aqui Hein, aí na hora que tu deu o pipoca Ele correu? Correu Pra cá Pra cá Por isso que o cara tá aqui Beleza, galera Esse foi o vídeo Mais uma atualização Do caso do Lázaro, beleza? E quando o cara Esse cara for pego For preso Eu vou estar trazendo aqui, galera Então se inscreve no canal Deixa seu like E principalmente Comenta aqui embaixo O que vocês acharam desse caso, beleza? O comentário de vocês é bastante importante E eu vou ficando por aqui, galera Qualquer coisa, comenta aqui Se precisar de alguma dúvida Se quer que eu fale sobre algum tema específico É nóis Tamo junto Valeu, falou E um abraço pra todos vocês